E aí galera, Novato lá do direito do palco, tô aqui ó, na frente do Fabrique Club, a gente veio conferir aqui o pré-fest do Cool Metal Fest que vai acontecer em maio com as bandas Ratos de Porão, Cryzion, Crypta, vai ser um showzaço e hoje é um pré-fest com diversas bandas aqui. Vou entrar lá, conferir e falar um pouquinho de cada banda pra vocês, beleza? Até já! O mais legal do sistema aqui é que a banda toca lá e eles montaram umas barraquinhas aqui, umas mesas, pra as bandas venderem o merchan deles. É muito legal porque a gente tem que apoiar a cena, né? Então várias coisas muito legais aqui. Camiseta, 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 camiseta. Tem camisa do Fest, camisa das bandas, galera trouxe CD, patch, bandeira, tem várias coisas muito legais aqui. Então isso é uma coisa muito legal do Fest, de dar essa oportunidade das bandas venderem o merchan deles. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, estamos aqui no menu do Fest, qual é o teu nome? Yuri Boni Yuri, Yuri, fala aí, o que você tá achando do Fest até agora? Pra mim o Cool Metal Fest é o melhor festival de underground que tá tendo no Brasil, tá ligado? O cara representa pra caralho, organização foda, só banda foda, o bagulho é sinistro, velho. É a segunda vez que eu tô vindo nesse Fest e é fodido, mano, nunca errou mais. Uma coisa que eu tô achando muito louca é os horários, né cara? Sim, mano. Uma banda atrás da outra... Tá solitinho, tudo organizado, cara, muito foda, muito foda. E qual a expectativa agora? Mano, surra, né velho, surra. Pra mim os filhos do Ratos de Forão são das melhores bandas da atualidade. Cara, surra e Demilf mudaram minha vida, mano. Eu tô aqui porque testemunha que ele tá pra salvar, o metal tá pra salvar a vida, tá ligado? Demilf foi uma puta energia no palco e agora os filhos do Ratos de Forão, né? Surra, surra, pra mim explodindo Trash Punk, porra. Valeu, mano. Valeu, tamo junto. Vamos lá, vamos lá. Heleza olá, gente, eu vou ficar sentado Eu vou ficar no momento de fazer os meus amigos O que eu disse primeiro A boca apontada é a afina de mim A voz de água é ela e a boca de nós Eu quero dizer que a gente já me estivesse Me o piquei as mãos e as mãos e os meus filhos Eu vou ficar no momento, eu vou ficar no momento Eu vou ficar no momento, eu vou ficar no momento De medo, de medo, não sei se o meu perder Estou com a Ailton aqui, um dos organizadores do CooFest. Conta pra gente aí qual a proposta, qual foi o esquema. Cara, a proposta é básica, é música boa e diversão, só isso. Fantástico, e uma preparação também pra maio, né? Exatamente, a ideia surgiu a seguinte, vai ter um show em maio, que a gente está muito empolgado, feliz e com expectativa alta. Aí a gente pensou, vamos fazer tipo uns pre-fest, tipo um esquento assim, pra rolar. Com aquecimento. Exatamente, a ideia foi meio que era. Cara, e hoje foi bem quente mesmo, eu gostei demais, parabéns aí pelo evento. Eu mando você, sempre pelo apoio aí, tá sim, vamos lá junto, mano. Tamo junto. Terminou aqui o fest, foi do caralho, foi sensacional, como eu falei antes assim, foi muito bom assim, uma banda tocando atrás da outra, uma organização muito legal. Começou quatro da tarde, terminou nove e meia, pontuais, sensacional. Cara, o Underground precisa de mais festes como esse. Galera elogiando muito, altas rodas rolaram, e vamos se preparar aí pra colar lá em maio, quando tiver o fest com Rápos de Florão, Crisium, Crifta, esse vai ser foda. A gente vai deixar aí na descrição, o nome, link de todas as bandas que tocaram, vamos seguir os caras lá, buscar comprar o merch deles também, que a galera precisa de apoio. Beleza, lá do direito do palco, toda quarta a gente tem um episódio novo aqui, e a gente tá buscando aí toda segunda trazer pra vocês também uma resenha de algum show que a gente viu. Beleza, se cuidem. Beleza, se cuidem.